Fabrício, eu preciso de dinheiro urgente. O que eu faço? Eu já cansei de ouvir essa pergunta, né? Nem já perdi as contas mesmo de quantas vezes isso aconteceu. E eu já também perdi as contas de quanto eu me fiz essa pergunta, né? Alguns anos atrás, né? Então vamos bater um papo sobre isso. Vou falar com você aqui nesse vídeo, três coisas, tá? Que eu faria se estivesse nessa situação de precisar de algo urgente. Não só que eu faria, né? Mas que eu fiz mesmo, né? Falar o que eu faria. Como já foi o que aconteceu comigo, o que eu fiz, tá? Vamos lá. Para ser bem direto ao ponto. Primeira coisa. Olha só. Aqui é 100% prático o que eu vou te falar aqui, tá? A primeira coisa que eu faria seria ouvir uma reprogramação dizendo que já está tudo bem, tá? Inclusive, vou deixar aqui abaixo um link para uma reprogramação gratuita nesse sentido. Ok? Tem algumas aqui. Vou deixar uma delas aqui abaixo. A que eu mais recomendo nesse momento. Eu já falei isso várias vezes, né? Então, se você já acompanha aqui o canal, você já me ouviu falar disso, já me viu mostrar esse cartãozinho aqui. Eu sempre falo que esse cartãozinho foi a minha primeira técnica de reprogramação mental, né? Tudo começou aqui. Tá escrito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. É preciso estar assim, olha, muito, muito, muito claro para você que tudo começa na mente. Que o dinheiro começa na mente. A prosperidade começa na mente. A escassez começa na mente. Então, se existe um problema na sua frente, esse problema começou aqui, tá? E como o que você acredita acontece, o que você precisa mudar primeiro o que você acredita? E por que essa reprogramação que eu estou te sugerindo aqui é tão poderosa? Por que essa frase aqui é tão poderosa? Que ela não confronta diretamente a situação atual. Ela não confronta de uma forma muito mirabolante, vamos dizer assim, tá? Por que eu falo isso? Muitas vezes, né, quando você começa a estudar esse tipo de assunto, poder do subconsciente, da atração e tudo mais, você já quer, tipo assim, ah, eu vou afirmar, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que se você está numa situação bem complicada, é um confronto muito grande, sabe? Vai ser uma briga aqui para esse pensamento entrar. Quando você usa algo como isso daqui, você reforça um pensamento que na maioria das vezes você já tem, né? Então, quando eu usei isso daqui, eu já tinha isso, eu já, pô, já tinha cansado de ouvir isso, né? Mas não era algo que estava realmente fixado na minha mente. E eu fui repetindo, tirando isso aqui do bolso, tá? Andava no bolso, tirava, olhava, lia, e isso foi entrando na minha mente desse jeito besta aqui, tá? Então, com toda certeza do mundo, tá? Primeira coisa que eu faria, ouviria reprogramação, que é muito mais simples, mais fácil, mais rápido que isso daqui, dizendo que já está tudo bem. Para as coisas ficarem bem, você precisa colocar na sua cabeça que elas já estão bem. É isso, tá? Então, primeira coisa, 100% prática, como eu estou dizendo. Vou, inclusive, deixar o link da reprogramação que eu sugiro aqui, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, prática também, tá? O que acontece? Esqueça a ideia, assim, de fórmula mágica, tá? Os seus problemas podem ser resolvidos de uma forma inesperada, de uma forma que a coisa caia do céu? Com certeza, sim, tá? Inclusive, é uma coisa que eu falo nessas reprogramações, falando, esteja aberto a isso, esteja aberto a surpresa, esteja aberto ao, como quem acompanha aqui a Beth Russo, né? A Beth Russo gosta de falar, o vida me surpreenda, né? Esteja disposto ou aberto ao vida me surpreenda, mas não dependa do vida me surpreenda, não dependa do milagre, né? Quando você vai mudando a sua mente, na maioria das vezes, a solução vem através de ideias a serem executadas, tá? Então, faça coisas para resolver o problema. E que tipo de coisa? Assim, olha, eu desconheço algo que seja tão rápido, né? Na questão de fazer dinheiro, como vender alguma coisa, como vender um serviço ou vender um produto qualquer. Eu fiz, inclusive, um tempo atrás, um vídeo falando sobre isso, acho que foi no ano passado. Eu parei no restaurante, o rapaz chegou para mim e perguntou se ele poderia limpar os faróis do carro. E ele limpou os faróis do carro, acho que era 20 reais, 15 reais, alguma coisa assim. O cara não demorou 10 minutos para fazer isso, uns 15 minutos. Quando eu voltei, ele já tinha terminado, sabe? Então, uma ação extremamente simples. Caso você não saiba o que fazer, pode ser que você tenha uma profissão, pode ser que você seja um eletricista, um pintor, ofereça isso. Ofereça isso. Essa é a segunda coisa. Entre em ação. Não dependa somente do milagre. Segunda coisa. E a terceira é o seguinte, isso aqui é, aí realmente é uma mudança. Olha, eu crio aqui algumas reprogramações, tem a reprogramação relacionada a dinheiro inesperado. Maravilha. Mas eu falo, olha, você quer ficar dependendo para sempre de dinheiro inesperado? Você quer ficar para sempre dependendo de que, sabe? Nossa, que o milagre aconteça. Não dependa disso. Você precisa ter a intenção de prosperar. Pode ser que o motivo de você estar numa situação assim seja por causa da maldição do suficiente. Eu já falei várias vezes aqui. Quero somente o suficiente para isso, só o suficiente para aquilo, só o suficiente para aquilo outro. Isso vai acontecer. Então, tenha a intenção de prosperar. Beleza, mas pode ser que você já tenha a intenção. Mas aí, mais do que a intenção, você precisa ter a ação correta. E eu vou te falar aqui uma ação correta que qualquer pessoa que prospera tem. Que é fazer coisas que não dão retorno imediato. Todo mundo que prospera faz algo que não dá retorno imediato. Se você é uma pessoa imediatista, você nunca vai prosperar. Você nunca vai ter mais do que o suficiente. Eu já falei isso outras vezes também. Já aconteceu comigo. Isso aconteceu algumas vezes, mas uma vez foi bem específica. Que foi alguém perguntar sobre as questões aqui relacionadas ao canal do YouTube. Como é que funciona? Não sei o que. Eu falei, olha, é isso, 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 isso. E eu falei, e quanto tempo mais ou menos para dar um retorno? Aí eu falei, olha, eu tive depois de uns seis meses. Ah, não, pô. Seis meses não dá, não. Não, eu preciso de algo para ontem. Beleza. Passou um tempo. Pô, e aquele negócio lá do YouTube continuou dando certo? Pô, está crescendo, hein? Tá, tá. A mesma pessoa. Continuando. Pô, mas e aí? Quanto tempo mesmo para dar resultado? Há uns seis meses. Isso já tinha passado seis meses ou um ano, sei lá. Ou seja, se tivesse começado antes, né? Se entendesse que aquilo faz realmente sentido, né? E tivesse iniciado, já teria passado os seis meses. Já teria resultado. Mas, não. Preciso de imediato. Tem a galera lá, que é a galera que eu estou mais próximo, né? Nesses últimos dias, que é a galera da formação, né? Entre na dor mental. Eu falei com eles, olha, o processo é isso daqui. É isso, isso, isso. E consistência e paciência. Isso, isso, isso. Consistência, ou seja, continuar fazendo e ter a paciência para crescer. É isso. O processo. Pensa bem nesse processo, tá? Se você quer ter bem mais do que o suficiente, o processo é. O pessoal fala de plantar e colher, né? Não é tão simples. Aprender a plantar. Plantar. Regar. E esperar colher. Se você estiver disposto a fazer isso daqui. Isso é uma fórmula que não tem falha, tá? Se você aprender, é lógico, né? Você tem que ser bom em algo. Aprendeu. Fez. 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 Esperou. Dá certo. Não tem erro. Ok? Bom. Agora, se você, então, se você não tem essa visão imediatista, eu quero te fazer um convite, mas, reforçando. Se você for imediatista, já não faz sentido isso, tá? Eu gravei uma aula, recentemente, explicando sobre como criar um negócio, né? Como fazer dinheiro pela internet, tá? Utilizando vídeos. Vídeos, por exemplo, como esse daqui. Você sabia que você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas e fazer dinheiro com isso? Eu gravei uma aula explicando isso em detalhes. Tem um link aqui na descrição. Mas, não é assim, de uma hora pra outra, tá? Mas, é a forma de você fazer o dinheiro trabalhar pra você. É um negócio que, depois que você começa, ele funciona no automático, né? Na internet, ela tem essa vantagem. Então, tô gravando esse vídeo aqui. E, pode ser que centenas, milhares, milhões de pessoas assistam, né? É realmente algo que faz muito sentido. Então, assiste essa aula aqui também, ok? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você tá pensando do que a gente conversa aqui. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.